Fala galera, dando início a uma nova videoaula Mais uma rapidinha aí pra vocês Talvez não seja tão rápido assim, mas vamos tentar fazer o mais rápido possível e explicado Certo? É, rapidinho assim vai se tratar desse seguinte efeito aqui que postaram lá no grupo Certo? É, me perguntaram como fazer o efeito na tonalidade laranja ou então esses efeitos de iluminação É, pois bem, até já mencionaram A própria pessoa que postou a dúvida Se poderia ser lens flare Claro, é visível que tem um lens flare aqui Que seria aquele efeito de luz Que são utilizados, deixa eu mostrar aqui pra vocês Que são esses efeitos aqui Se você colocar no Google Images É, você vai aparecer diversas opções, certo? De lens flare, certo? Até que essas lens flare geralmente são utilizadas em vídeos, certo? Então no caso da Adobe, é utilizado no After Effects, certo? Pra criação de vinhetas, que são aquelas introduções que tem geralmente em vídeos E eles utilizam geralmente esse efeito lá Pois bem, já falei demais Vamos dar início Eu não vou utilizar propriamente dito aquele efeito Eu vou estar fazendo em cima dessa imagem E o efeito vai ser esse Mas a aplicação vai ser o mesmo Se você quiser utilizar Naquela mesma tonalidade Mas é claro Eu dei uma certa aprimorada No efeito A imagem original É essa Certo? E o resultado final É essa Pois bem, então eu vou apagar Beleza? Eu vou dar uma apagada aqui Nas camadas que eu já criei Deletei Sempre lembrando Duplique a camada Pra que ela fique desbloqueada E tudo funcione Beleza Certo? Usar as opções Você duplicou a camada no Ctrl J Vamos primeiramente trabalhar em cima da imagem Sem antes os efeitos Com relação a luminosidade Os níveis da imagem Pra que fique um pouco melhor Pra que fique mais visível A nossa imagem Então vamos lá Primeiramente vamos em imagem Que é image Adjustments Ajustes Shadows Highlights Que são sombras E luzes Então aqui você ajusta Do jeito que está Aqui vai ter uma setinha Você clica pra que Setinha não Tem essa opçãozinha aqui Show Moral Pitchons Que é mostrar mais opções Então você configura Do jeito que está aqui Ou então do jeito que fica melhor Na imagem de vocês No caso da minha Ficou melhor nesse ajuste Shadows 32 Tonal 50 rádios 30 pixels Em highlight 0 50 30 Adjustments Mais 20 E o resto Padrão Vou dar ok Certo Aqui eu já tenho um melhoramento Muito significativo Na minha imagem Agora a gente vai Realçar a tonalidade Que a gente vai aplicar A cor No caso eu trabalhei Com azul Ou seja O meu fundo O sombreamento As luzes Da imagem Vai ter que ser Uma tonalidade azul Certo Então a gente vai Em image Que é a imagem Adjustments Que são os ajustes Color Balance Que são O balanço de cores Então vamos começar aqui Vou começar no meio tom mesmo E vou configurar aqui Para que fique Numa tonalidade azul Certo Então obviamente É só você observar As arestas Que estão para o lado azul Certo Eu tenho a tonalidade azul No caso ali O ciano O azul E no meio ali O magento E o green Então você mistura Que é o verde E o E o outro Que é a tonalidade Meio rosado Você vai Misturando Para que fique Certo Essa tonalidade Que você quer No caso azul Certo Se você quiser Uma outra cor Verde Isso vai ficar Ao seu critério Beleza Agora Highlights Highlights Ele vai aumentar Muito A luminosidade Então Nessa parte Aqui Vai significar Bastante No efeito Certo Vou dar ok Você viu que já Deu uma Uma modificada Muito grande Certo A configuração Que eu fiz No color balance Não necessariamente Você colocar Nas mesmas especificações Que eu coloquei ali Você pode configurar Numa tonalidade Que você achar melhor Ou preferir Ou quiser trabalhar Certo Bem Agora a gente vai Para o efeito Certo De cores Eu vou começar Sem utilizar O lens Flare Certo Então vamos lá Vamos criar Uma nova camada Certo Eu vou criar Aqui manual Porque Pelo atalho Eu estou segurando O microfone Então fica melhor Criar manual Mas Ctrl Shift Alt N Você cria Pelo atalho Vem aqui No rodapé Create a new layer Que você cria Uma nova camada Vamos selecionar A ferramenta Brush tool Certo Letra B De seu teclado Opa A opacidade dela Ou a dureza Vamos dizer O rajness Você pode deixar Em 100% Beleza Eu vou Primeiramente Posicionar Em pontos Estratégicos Da imagem Que no caso São essas curvas Que tem na imagem Certo Eu vou só mudar Aqui Essa cor Do meu Flareground Colocar uma cor Mais Azul claro Certo Então eu vou colocar Que são nessas diagonais Você pode ver Quando faz uma curva Onde geralmente A luz vai bater E vai fazer Com que o sol Dê aqueles fios Aqueles raios de luz Então vamos lá Você pode ir diminuindo Certo O tamanho Clica no botão direito Do mouse E pode ir diminuindo O tamanho Da brush tool Certo Da ferramenta pincel Para que Fique melhor Para que se encaixe De uma maneira melhor Na imagem Certo Então Apliquei os primeiros Brushes Os primeiros pincéis Onde eu queria Agora eu vou Mudar a moda de mesclagem De normal Certo Clicando aqui Em normal E vou mudar Para color dodge Certo Mudei Essa opção Vou em filter Que é filtro Blur Vou em gaussian blur Que é filtro Desfoque Desfoque gaussiano Certo E vou configurar aqui Para um valor Que para mim Fica interessante Então 12,7 pixels Para mim Já é o suficiente Então vou dar ok Se você quiser modificar Para um ou outro valor Fiquem à vontade Certo Pois bem Vou criar uma nova camada Criei já a minha primeira Vou criar a segunda Create a new layer Dessa vez Eu vou fazer Como se fosse uma linha Certo Na imagem Então vou criando aqui As bolas Não precisa ficar perfeito Certo pessoal Até porque vai passar Realmente por cima Então não se incomode Com isso Certo Vou passar em todo o corpo Repito que não precisa Ficar perfeito Pronto Passei Ao redor de todo o corpo Certo Sempre na camada Na segunda camada Criada Vou em filter Novamente É É Só não esqueçam De mudar aqui O modo De normal De novo Para color dodge E depois Assim você vai em filter Blur Gaussian blur Não faz diferença A ordem dos fatores Não atuera o produto Nesse caso Certo Não faz diferença Se você primeiro Aplicar o Gaussian blur Que é o desfoco Gaussiano E depois mudar o modo De mesclagem Certo Só que aqui você já vai ver O resultado Com o efeito Do modo de mesclagem Alterado Certo Deixa eu ver aqui Beleza 8.0 Pixels Do ok Ficou suficiente Para mim Certo Agora eu vou fazer Um outro efeito Só que vou utilizar A ferramenta Paint 2 Certo Então prestem atenção Nesse efeito Que é bem interessante Vocês vão levar Para o resto da vida De vocês Claro Todo o efeito No geral Mas esse em específico Você pode estar Aplicando Em diversos efeitos Que você for criar Com algum modelo Ou uma pessoa Certo Então vamos lá Vamos criar uma nova camada Novamente Você pode estar Renomeando Certo Essas camadas Para algum nome Para que você não se perca Certo Para que você não fique perdido Então caso aqui Eu posso botar Paint 2 Certo Então vamos lá Na Paint 2 Esse efeito da Paint 2 Seria o efeito Que vocês talvez conheçam Como o fio de luz Certo Então vamos lá Aprender esse fio de luz Vou clicar Com o botão direito Do mouse Aqui Vou modificar o tamanho Você vê que está Um pouco grande A bolinha ali Está um pouco grande Da brush tool Vou modificar No caso Da minha imagem Certo Vou modificar Para o tamanho Deixa eu ver Do tamanho 5 Acho que para mim Está legal Certo Tamanho 5 Vou modificar Aqui a cor Para um quase branco Mas ainda na escala De azul Certo Agora eu vou modificar Aqui Vou na Paint 2 Ferramenta Paint 2 Letra P O atalho dela Paint 2 Certo Ferramenta Caneta Vou modificar Aqui A forma Dele aqui A opção De Shape Não deixa Shape Deixa patch Se tiver shape Você deixa em patch Certo Vou dar um item Aqui só para ele selecionar A opção E agora Eu vou utilizar Ela Para fazer o mesmo Que eu fiz Com a brush tool Certo Só que Vamos dizer Fazendo Uma forma Fazendo uma forma Mais Certo Precisa Em volta Da pessoa No caso Aqui a modelo Certo Então Pode pegar em cima Que é O geral Não geralmente É É melhor que realmente Pegue Para que o efeito Fique realmente Por cima da pessoa E quando Eu aplicar Também Um estilo De camada Que vai ser Necessário Fique visível Isso Beleza Então Não tem problema De estar por cima Do corpo Da pessoa Justamente Essa a intenção Então Se você ainda Não sabe Utilizar A paint tool Quando eu terminar De selecionar Aqui com ela Eu vou dar Uma dicas Para vocês Certo Para que vocês Tome conhecimento Da ferramenta Beleza Então Deixa eu só Dar uma selecionada Logo Que aí Eu falo Para vocês Como utilizar A ferramenta Pronto Eu vou fazer A primeiro passo Essa parte superior E depois Eu faço A parte aqui De baixo Certo Então Feito isso Eu vou clicar Com o botão direito Vou em stroke Patch Certo Vou marcar A caixinha De simulate Prensory Marcar a opção De brush Que é pincel Que é justamente A opção Do brush Que está lá Então Ou seja É importante Que o brush Esteja no tamanho Desejado Na dureza Que é o Rágenes Desejado E na forma Do brush Que você deseja Que é um No caso É a forma Do arredondado Certo Então vamos lá Cliquei com o botão direito Stroke Stroke patch Marquei a caixinha De simulate Prensory Marquei a opção Da ferramenta Brush E dê ok Certo Você não está vendo Porque a linha ainda está em cima Mas eu vou dar um enter Certo Para ele finalizar Você dá para ver Um Certos Um fio Vamos dizer Uma linha Ao redor Certo Agora eu vou aplicar O estilo da camada Dessa ferramenta Vou clicar Vou clicar duas vezes Aqui na camada Para abrir Pelo atalho logo De maneira mais rápida A janela de lei Estale Que é estilo de camada E vou aplicar E vou aplicar o waterglow Certo Que é Luz externa Brilho externo Certo Deixo em screen mesmo Opacidade Deixo em 100% E aqui eu configuro Em elements Eu vou configurar Com size E split Com o valor Que eu desejo E outra Não esqueçam De mudar A cor aqui Certo Que vem essa cor Padrão de amarela Você muda É só você clicar Aqui já no For in ground Para deixar A mesma cor Que você aplicou Certo Com a pin tool Então você clica Aqui e já vai Usar Contagotas Ferramenta contagotas Para capturar A mesma cor Certo Então aqui eu vou Configurar com o valor Que eu desejo Certo Vou dar uma aumentadazinha Aqui Deixa eu ver Pronto Nesse valor Já ficou Perfeito Certo A minha seleção Então ficou Screen Opacidade 100% Noise DX0 A cor você muda Para o seu For in ground A mesma cor Que você aplicou Lá na imagem Em elements Spread 9 Size 18 Somente A opção De alterglow Certo Então vou dar ok E agora Sempre que eu aplicar Alguma coisa Um brush Ou então Mesmo com a pin tool Vai ficar O mesmo efeito Que eu apliquei Com estilo de camada Nessa camada Certo Então vou fazer Na parte de baixo Agora Não se preocupem Que eu vou Dar uma dica Para vocês De como Estar utilizando Essa ferramenta Que não é lá Um bicho De sete cabeças Mas você tem Que ter Uma certa técnica Então vamos lá Vou finalizar Não Vou Dar para continuar Aqui Essa ferramenta Essa ferramenta Muitos Acho que muitos Ainda Utilizam Para seleção Ela também Tem como Você fazer Ela para Selecionar Uma coisa E assim Você fazer Um recorte Alguma coisa Do tipo Então Muitos ainda Utilizam Mas não Para mim Não é Um Bom Seria Claro É uma maneira Precisa Mas tem uma maneira Ainda muito mais Precisa Que essa E que é Muito mais rápido Do que eu Estar utilizando A penchua Até porque Existe Uma técnica Então Acho que Seria uma maneira Mais demorada De você estar Trabalhando Com isso Vou finalizar Até aqui Vou clicar Com o botão Direito Stroke Patch Vou dar Ok Vou pressionar Enter Para ele tirar Essa seleção Certo Então Deixa eu ver Aqui Eu acho Que nem É porque Você vê Que ficou um pouco Aqui em cima Mas que também Nem seria necessário Eu posso Ir com o Ctrl Z E desfazer Aqui rapidamente E fazer Só até aqui Que eu acho Que pegou Num pé Ali E não ficou Legal Então Vou aplicar Novamente Só até aqui Vou dar Enter Para tirar A seleção E vou continuar Daqui Dessa parte Para que não Não suma Com o pé E não fique Um efeito Feio Certo Vou fazer Até aqui Novamente Pronto Agora eu vou fazer Aqui na borda Da cadeira Eu estou fazendo Por cima Mas realmente É para fazer Por cima Certo Pessoal Então Vou dar Aqui Vou continuar Aqui embaixo Utilizem sempre Ctrl mais Ou então Alt scroll lock Do seu mouse Para você ficar Para você ter Uma precisão maior De onde você está Selecionando Certo Beleza Fiz Eu não sei se eu fiz Eu não fiz aqui Vou dar A diminuída Porque está Um pouco grande Vou deixar Para 3 pixels Certo Vou aplicar Aqui na linha De cintura Dela Nas costas No caso Então vamos lá Era para ser Uma rapidinha Mas Faz parte Vamos lá Stroke pad Pronto Fiz a seleção Fiz o efeito Ao redor Da minha imagem Vamos dar Vamos retomar Aqui a videoaula Pois bem Fiz Criei Depois desse procedimento Todo Criei aqui O efeito Com a pin to Né Agora A gente vai só Dar os últimos ajustes Ainda com a brush tool Vou criar uma nova camada Criei uma nova camada Vou mudar de novo Para color dodge Certo O modo de mesclagem Vou selecionar Uma cor No caso Azul Que é a que a gente Está trabalhando Desculpa É Vamos lá Vou aumentar Aqui o tamanho Vou aplicar em áreas Que eu deseje Na imagem Certo Deixa eu ver Beleza Vou aplicar de novo O mesmo efeito Certo Blur Que é o desfoque Filtro Desfoque Desfoque Glauciano Que é o Glaucian Blur Vou aplicar o mesmo efeito Vou aumentar aqui o valor Vou deixar em 36 Certo Aquele efeito Ele é feito Com menos Um rádios Com um pouco Do valor Com um valor Um pouco abaixo Certo Então um valor menor Não é feito Com um valor tão alto Justamente para que fique Visível o efeito Mas no meu caso No caso aqui Eu estou ensinando Com um valor maior Certo 34,6 Foi suficiente para mim Vou dar ok Certo E agora Vamos aplicar Certo O lens flare Com o lens flare Então vou pegar aqui O lens flare Que eu já tinha selecionado Se você tiver Com o Firefox É só você ir lá Na imagem Abrir ela E arrastar já Para dentro Da imagem Que ele já Vem para cá Certo Vou modificar Certo O modo de mesclagem Também para Color Dodge Certo Da camada Do lens flare Então você muda Para alguma Que fique Que se adeque Certo Que se adeque A sua imagem Certo Então você pode ir descendo Aqui E selecionar Um outro modo de mesclagem Que você se interesse Certo Que fique melhor Para você Beleza Mas eu vou utilizar A mesma Color Dodge Justamente Porque eu utilizei Nas camadas Foi o efeito Que eu utilizei Nas camadas Então eu vou colocar Aqui Vou utilizar A ferramenta Erase 2 Para apagar Certo Para apagar Aqui Essa região Beleza Deixa eu dar Uma apagada Pronto Utilizei Meu efeito De lens flare Eu vou utilizar Só esse mesmo Para que vocês vejam Como é que é feito Então No caso Você pode pegar E ir aplicando Em toda a imagem Isso não Tem nenhum problema Certo Vou dar Uma ensinada Em um outro efeito Que também seria Interessante Crio Eu vou selecionar Uma cor Certo Aqui Um pouco mais Escura Certo Que se destaque Um pouco mais Na Que seja visível Na imagem Então Vou selecionar Esse azul Certo Vou criar Uma nova camada E nessa camada Você pode até Dar como luz Um nome O nome A como luz Só para que você Saiba o que é que tem Naquela camada Certo Vai ser Alguns pontos Específicos Onde Geralmente A luz Poderia incidir Certo Que no caso Eu vou utilizar Esses ângulos Aqui Beleza Então Vamos aqui Você sempre Faça Crie esses Num ângulo Certo Que você Quer que Que o efeito Passe Então Vai ser Nesse Nesse ângulo Que eu quero Que O efeito Seja aplicado Certo Beleza Vou agora Em filter Blur Certo Filtro Desfoque Desfoque Gaussiano Opa Desculpa Filtro Certo De blur Que é Desfoque Murcham Blur Que é o Desfoque Em movimento Certo E aqui Eu vou selecionar O ângulo Onde eu Apliquei Certos Brushes Então Como foi Mais ou menos Nesse ângulo Aqui De 50 Certo Eu vou deixar Ele no ângulo De 50 Obviamente E vou aumentar A distância Até que fique Um valor Que eu queira Um valor desejado 179 pixels Ângulo 52 Vou dar ok E aqui Eu vou mudar Certo O modo de mesclagem Para um que fique Visível Que dê pra ver Certo Esse efeito De luz Color Dodge Eu vou utilizar O Lining Dodge No caso Você pode botar O Color Dodge Também fica interessante Mas eu vou utilizar O Lining Dodge Por que? Porque justamente Eu estou vendo Ali que Nessa região Aqui Fica a luz Como se estivesse Transparente Como se fosse Uma água Ao invés De uma luz Então O Lining Dodge Fica melhor Certo Criei esse efeito Eu posso aplicar Novamente Com Ctrl F Certo Ctrl F Para replicar O mesmo efeito Que eu apliquei Certo Do filtro Só que Para que Não fique também Tão intenso Sobre a imagem Eu vou aplicando Um motivo Até que Fique interessante Certo Beleza Terminado isso Poderia botar Uns outros efeitos Mas eu vou finalizar Por aqui Acho que já Deu para Aprender bastante Não foi bem rapidinho Mas Vamos lá Eu vou só finalizar Aqui Vou colocar o nome Novo Photoshop TV Certo Essa fonte Aí É a Centro Centro Gothic Certo Num formato Regular Beleza Vou até descer Aqui E deixar Abaixo Dessas Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado do efeito Talvez tenha ficado Um pouco confuso Mas Revejam Certo Passo a passo Volte A videoaula Se você não entendeu Se realmente Teve uma coisa Que enganchou Que deu erro Que você realmente Não compreendeu Posta no comentário Aí Ou então Vai lá Vai lá Num grupo Ou então Fala diretamente Comigo Pelo Facebook Que a gente Tira a sua dúvida Beleza Então é isso Valeu pessoal Até a próxima Videoaula